Eu tenho um flash, véi Tenho um flash pra próxima TFX Vai dar certo, gente Foda vai ser eu tentar encaixar, véi, esse flash Eu fico nervoso, véi Ter um flash de N é muita pressão, tá ligado? Ah O pavor apaga Gente, gente, eu caí Ai, velho Gente, é porque eu vi uma janela aberta Mas era igual a janela daquele filme fragmentado, tá ligado? Que era só um papel na parede mesmo Não deu muito certo